O Clio e a moto colidiram na rua José Fraron, no bairro Fraron, em Pato Branco, por volta das 12 horas dessa quinta-feira. Uma equipe do SAMU prestou atendimentos ao condutor da moto, que na sequência foi encaminhado à UPA da cidade para atendimento médico. Do Clio, ninguém se feriu. É muita velocidade, de carro pequeno, de moto, tem moto aqui que passa em 150 por hora, aquelas motos grandes, e eles não respeitam nada.